Pam 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 Salve rapaziada, aqui é Razuca com o desde o Atari e o jogo Jurassic World Ó, arrasado, ó, arrasando hein Virou, virou Isso, faz carinho de quem tá gostando demais Boa! Hoje é dia de personagem e bebezinho aqui no Jurassic World Eu estou aqui na Isla Nublar Jurassic Park, né Nessa ilha aqui Nesse cantinho, nesse cantinho aqui No cantinho do seu dial Porque eu descobri que tem personagens escondidos aqui Esses danados aqui Tá escondido aí, né Esse aqui é o Dr. Who Deixa eu ver o negócio aqui, peraí Você podia ter só batido, sabia Batei em você, ô palhaço Bom, segurança estava vagabundiando ali na chuva Enfim, eu queria mostrar esse personagem aqui Que é o Dr. Who Jurassic Park Dr. Who Jurassic Park, porque ele volta Ele é o Vira-casaca do caralho Que no primeiro Jurassic Park A gente não percebe a maldade Mas no novo filme, a gente descobre Que ele é um mercenarião Tá ligado? Um mercenarião Parece o Dr. Ray Deixa eu ver se ele aparece com um cadeadinho aqui Só pra eu ter certeza Calma aí Dr. Who Cada um tem o O doutor que merece, né Eu quero saber qual que é o motivo dos cadeadinhos Que ainda é um mistério pra mim Enfim, vou comprar ele por 80 mil E ele vai aparecer Aonde? Ah, era um que tinha cadeadinho Filha da puta Filha da puta Tá bom É... Eu não sei Eu não sei Porque alguns tem cadeadinho Outros não tem Sério mesmo Não sei A gente tem a versão Jurassic World E a versão Jurassic Park, né Olha aí Ele é um cientista, né Normal O poder que ele tem a mais Segundo aqui o jogo É... Nenhum Ele não faz nada Ah, não Ele resolve o quebra-cabeça Ah, eles são diferentes Um consegue acesso da engine Nos painéis da engine E o do Jurassic World Consegue acesso aos painéis do Jurassic World Caraca, bem bolado Tá bom Bom Foda-se Eu vou mostrar aqui já o outro Assim já fica completo, né É o Henry... O Henry Hu Do Jurassic World Do Jurassic Park Esse aqui é o do Jurassic Park E o do Jurassic World Ele já veio um pouquinho mais velhinho, né E passaram já 20 anos Vamos ver Ah, na verdade não Ele tá... Ah, envelheceu bem pra caralho, hein Ok Todo mundo envelheceu Menos ele Ele tá o bonitão da parada Legal Eles são bem parecidos, né Ah, esse aqui tem Ah, mas esse aqui tem um logo do Jurassic World atrás Tá bom Olha que massa, velho Ah, eu adoro isso, velho Os caras fazem... Eles botam no jogo o mesmo personagem Com roupas diferentes Só com pequenos detalhes E a gente fica babando nos pequenos detalhes, né Bom Um pequeno detalhe é que esse aqui consegue acessar aqueles wireless E esse aqui consegue acessar aqueles painéis, né Esse aqui é o wireless daquela impressão digital E esse aqui é o wireless digital O wireless da InGen Que... Seu... Seu bem sei só tem nessa ilha aqui Ah não, no 2 deve ter também Enfim Legal Doutor Henry Hu Esse aqui O bom moço E esse aqui O... Vira casaca assassino De dinossauro Ele não mata dinossauro nenhum Mas... Ele é mercenário Muito legal Comenta aí embaixo o que você gostou O que você gostou O que você não gostou Não precisa comentar É... E... Eu já tô partindo Suposto que você gostou Porque como que não vai gostar Do negócio desse, né Beleza Se você já é inscrito no canal Muito obrigado pelos compartilhamentos Se você não é inscrito Participe do maior canal de jogos Lego Do país Sério mesmo Sem zoeira Mais de 1600 vídeos Não é pouca bosta É um caminhão de bosta E... Vamos lá, doutor Tchau 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 Tchau